Se você quer ir, vai Se ela também quer, vai Mas aquele doido de dois metros, o ex dela tá aí E o cara fica te encarando toda hora Acho que percebeu sua manobra Pega essa mulher e sai logo daqui Porque se esse grandalhão vier na mão Cê vai ver o rolo que vai ser E não vai ser pra qualquer corno que nós vai correr Vai lá, cumpade Eu te dou cobertura Se um homem chegar, nós embola na luta Parceiro é parceiro e eu tô com você Vai lá, cumpade Fica dando uns amassos Que eu tô de tocaia aqui perto do carro Se o porno chegar, o pau vai comer Se você quer ir, vai Se ela também quer, vai Mas aquele doido de dois metros, o ex dela tá aí O cara fica te encarando toda hora Acho que já percebeu sua manobra Pega essa mulher e sai logo daqui Porque se esse grandalhão vier na mão Cê vai ver o rolo que vai ser E não vai ser pra qualquer corno que nós vai correr Vai lá, cumpade Eu te dou cobertura Se um homem chegar, nós embola na luta Parceiro é parceiro e eu tô com você Vai lá, cumpade Fica dando uns amassos Que eu tô de tocaia aqui perto do carro Se o porno chegar, o pau vai comer Vai lá, cumpade Eu te dou cobertura Se um homem chegar, nós embola na luta Parceiro é parceiro e eu tô com você Vai lá, cumpade Fica dando uns amassos Que eu tô de tocaia aqui perto do carro Se o porno chegar, o pau vai comer Se o porno chegar, o pau vai comer Que eu tô de tocaia aqui dentro do carro Que eu tô de tocaia aqui dentro do carro Ohô! Mano tal! Grande, João Carrilho Tô com você Não abre no mão É nóis! E aqui é a cerne de arueira